Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui da nossa série em busca dos dogs gurizada Pra quem não conhece essa é a série que eu tento pegar os dogs Só que não é esse dogs aqui, eu tento pegar o dogs na cesta básica que é mais difícil né gurizada Então vamos botar aqui cesta básica O EV eu vou colocar o dogs aqui porque ele tá dando sorte gurizada Quando a gente coloca um streak grande junto com a cesta básica tá vindo bastante coisa boa Então vamos deixar o dogs aqui, mas a intenção mesmo é pegar na cesta básica né galera Que não depende de habilidade e sim de sorte Então vamos ver nossa classe aqui, hoje eu quero jogar de emitar Eu vou deixar ela assim mesmo, só vou colocar aqui o engenheiro Pra quem me pergunta como que eu mudo os car package, tu tem que tá com o engenheiro Aí tu consegue mudar ele Nossa classe tá prontinha aqui Os streaks marotos também Então vou dar um corte na partida e quando achar eu volto, beleza? Esperem aí Voltamos gurizada Mapa aqui standoff Vamos ver que a gente consegue arrumar Vamos ver se vai vir hoje alguma coisa boa no car package Fala aí, Rian, Lucas Salve aí meu parceiro Conexão tá 4 barra Hoje eu tô gravando em um horário diferente gurizada Do que eu costumo gravar E incrivelmente galera Essa é a hora que eu consigo ficar 4 barra galera Agora são 6 horas da manhã Tô gravando esse vídeo pra postar ele Opa Pra postar ele daqui a pouco Daqui a pouco não, era na verdade Era pra me postar daqui a pouco Mas eu não vou postar agora Porque Eu já gravei o outro vídeo E a vovó Eu não vi o que que ele comentou A vovó zona o que ali Eu não vi Eu postei um vídeo do Do uma gameplay muito boa 41 barra 1 Na nuquim tal Olha que mira ruim E viu, mata não Mata não, viado Faltava um kill, velho Eu sabia que eu tava no respaldo dos caras E ainda quis 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 Tentar matar os caras, velho Tem um cara aqui Morreu Mais um vagabundo Matei Vamos lá, velho Vamos lá, tem um cara aqui Mata não, mata não, mata não Matei Vai, sai, sai Ah, velho Eu vi o sniper lá, cara Mas não deu tempo de fugir, cara Vai, vamos lá, velho Nossa, quatro voando ali Matou nosso parceiro Mata, matei Like a boss, cara Fazia tempo que eu não jogava de Emitar, cara Por isso que eu criei uma classezinha Marota Com ela E eu fugi aqui Like a boss Like a boss Que isso Peguei o primeiro carpeco E eu vou soltar aqui no meio mesmo Porque hoje não tem frescura, galera Não tem frescura E eu vou correndo Marotamente aqui Olha o cara lá Me matou Não matou não Fugi Cai carpeca Cai carpeca Vai vir aqui Eu tenho que esperar matar ele Primeiro Vou der pegar Senão o cara vai roubar Troquei pro Lightning Strike Sai, 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 sai Sai, sai, sai Os caras estão aqui, velho Os caras estão aqui, velho Matei O cara é nas minhas costas Piado Olha, ele não ia me ver, velho Caralho, não ia me ver, velho Galera, se você não viu a gameplay Que eu postei antes Vai lá, cara Gameplay muito foda, cara Entrei na partida em andamento E arregacei o orifício dos caras Os caras vão nascer aqui Olha, eles nascendo lá onde eu falei Tinha um cara que nasceu lá atrás Piado, cara Me matou Vai, primeiro carpeca De novo, ele não veio nada de bom Vou lá pegar mais um Falta 4 kills agora Vamos lá Cadê os caras, velho Olha o cara lá Vai me dar assistência aí Já que eu não consegui matar Matei mais um aqui O spawn dele está pra cá Que eu estou ligado Olha, tem um cara Atirando aqui na nossa frente Cadê ele? Não tem ninguém aqui ainda Será que ele subiu aqui? Subiu Deixa eu pegar a sniper dele Soltar um AV Nossa, peguei do Hitmark Vem, sobe, sobe Sobe, viado Não vai subir Então vamos lá Aí vai subir sim Vem, sobe, sobe, cara Ai Mata ele, cara Mata ele Nossa, ele matou o cara, velho Caralho, ele matou o cara do nosso time, velho Mete a carosca, mete a carosca Vem, vem, cara, vem Falta pouquinho Não posso morrer, velho Falta um kill, cara Um kill pro nosso segundo aqui Tem um cara aqui em cima Não tem não, ele tá embaixo Ah, velho Caralho, eu não tô conseguindo matar, velho Falta assistência Agora uma assistência Ó o cara lá, velho Tem um cara aqui Matei Tem mais um cara aqui Matei E vamos tocar lá, ó E já vamos correndo pra cá na sabedoria Esperar cair Segundo car package aqui Tem um cara vindo ali Cadê ele? Só nos trickshot agora Eita porra O cara destruiu um negócio Wave Máquina de morte Não vou nem usar ela Bom, agora já tá no final da gameplay Já foi dois A gente pegou dois, cara Então eu vou tentar pegar o dogs mesmo agora Já aqui Tá no final da gameplay, né Agonizada Eu acho que não vai dar tempo Tem muito pouco aqui, ó Tem um cara atrás Caralho que eu matei esse cara, velho Sou muito bonito Tem um cara aqui Me matou, viado Bom, agora vamos brincar um pouquinho Vamos brincar um pouquinho Não veio nada hoje Galera, se gostar já sabe Deixa o like Aquele favorito pra ajudar a ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário Se era um desse vídeo Caso você não ser inscrito Quer receber novos conteúdos Se inscreva Lembrando que depois de deixar o like Aparece as formas de compartilhamento Compartilha no Facebook Pra ajudar o canal E me marca, galera Meu Facebook é Roger Vigali Se você não tem Me adiciona Tá na descrição O link Me marca lá na publicação Que você compartilhou o vídeo Pra mim saber Que você está ajudando Ajudando o canalzinho Do Tio Mestre Beleza, gurizada 28 barra 5 Até que foi uma gameplay Razoável Pô, pensei que tinha pegado Final Kill, cara Tu roubou minha Final Kill Meu parceiro Olha lá Eu matando o cara lá Olha lá Eu matei ele depois Ó, velho Porra, o cara roubou Minha Final Kill Só veio pro Rian Que mandou uma mensagem Pra mim Que eu nem vi O que ele tinha mandado Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui 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 Fui